Música Pessoal, eu estou aqui em uma das estações do VLT no José Menino. Você sabia que cada trem desse puxa sete vagões? Pois afina máquinas importadas, tudo novinho e folha. Mas e o conforto dos passageiros? Será que também é de primeira? Vamos dar uma olhada? Pelo que eu vi, aqui cabe muito mais gente do que qualquer ônibus. Tem ar-condicionado, lugar para cadeirante, pessoas idosas e pessoas obesas. Além de ser moderno, bonito e seguro. Bom, está na hora de descer. Pelo que eu vi, o VLT é bem confortável. Está aprovado.